Música Presidente do Conselho de Imprensa, o Télio Oterra Teten, se rala uma carta para o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, não é jornalista de Sira, para o voto livre, mas está lá e repoderam a sua decisão para qualquer cidadão a sua voto livre. O Conselho da Imprensa tenta rala uma advocacia para a Sira, até a autorização de sira rala um movimento livre, mas as respostas estão na parte, baseada na base legal de Sira, na lei, a eleição, a parlamentar, a norma, a base, a Sira. E o que mais, a conclusão, está lá e a poder, a política, a todos os cidadãos, a rala um movimento livre e a rala eleição. Não é cidadão e a rala, que tem que vir a banha e a suco, até a exerção de direitos democráticos. Não é, inclui o voto jornalista, a autorização de sira rala eleição livre. Tem que vir a banha e a suco, até a eleição eleição. Antes, no Parlamento Nacional, aprova a alteração proposta lei nº 5.0 para 5.0, alteração lei nº 1.0 para reenluanen, lorongluanulo resingualo fundo dezembro, com a banha eleitoral, eleição parlamentar e a final global, Rúdi Bele, raça e taça participação eleitornean, mas beto agora lei referen, presidente da República, Jusram Zorta, sida promulga. Tito Silva, Emrensina Martins, GMN. E aí Obrigado.